Uma das principais características das plantações de organismos geneticamente modificados é a promessa da redução no uso de inseticidas e herbicidas. Mas será que isso está acontecendo mesmo? O uso de agrotóxicos, sintéticos ou não, com o objetivo de eliminar plantas e insetos indesejados, é necessário para manter as culturas produtivas, quando pensamos no modelo de agricultura adotado na atualidade. Todo tipo de agricultura, seja de subsistência orgânica ou intensiva, afeta o ambiente de alguma forma. E esta é também uma realidade da agricultura com organismos geneticamente modificados. A pulverização da bactéria Bacillus turigensis e de sua toxina, que inclusive é um pesticida permitido e usado na cultura orgânica, quando em altas doses e realizada por muito tempo, eliminará todos os insetos da plantação, restando apenas os resistentes àquela alta dose. E isso é um problema, ainda que a própria endotoxina não tenha efeitos negativos conhecidos no ambiente e nem na saúde humana. A proposta de alguns OGMs é também evitar que essa resistência aos pesticidas se desenvolva rapidamente. No milho BT, a toxina é produzida pela planta. Assim, não há necessidade de pulverização. Apenas os insetos que se alimentarem do milho serão eliminados. Mas uma medida que também deve ser tomada no cultivo desse OGM é a criação de uma área de refúgio. Nessa área é plantado um milho não modificado. Assim, insetos resistentes poderão procriar com aqueles não resistentes presentes na área de refúgio, evitando a rápida seleção de descendentes resistentes. Algumas variedades de soja geneticamente modificadas comercializadas hoje possuem um gene modificado para a resistência a um herbicida. Dessa forma, a soja pode ser plantada e o herbicida pode ser usado para eliminar apenas as ervas daninhas da plantação. Mas afinal, a plantação de OGMs provocou uma redução no uso de inseticidas e herbicidas? Um estudo analisou informações de mais de 5 mil produtores nos Estados Unidos, de 1998 a 2011. Demonstrou que os produtores que utilizam milho tolerante ao herbicida glifosato utilizaram 1,2% menos herbicidas do que os produtores que não utilizaram esse milho modificado. Já os produtores que utilizaram milho resistente a insetos, como o milho BT, utilizaram 11,2% menos inseticidas do que aqueles que não utilizaram o milho geneticamente modificado. No entanto, para os produtores de soja, o quadro não é tão animador. Os produtores que utilizam a variedade resistente ao glifosato usaram cerca de 28% mais herbicidas que aqueles produtores que não utilizam a variedade modificada. Isso pode estar relacionado à emergência de ervas daninhas resistentes ao agrotóxico. Esse resultado não é visto na cultura do milho BT, possivelmente devido ao uso das áreas de refúgio, que previnem a rápida emergência de insetos resistentes. No estudo também foi avaliado o impacto no ambiente de forma geral da utilização dessas substâncias químicas dos agrotóxicos. Esse quociente de impacto ambiental, EIQ, leva em consideração o impacto desses químicos nos produtores rurais, no consumidor e no ambiente. Comparando as culturas OGM e não-OGM, eles encontraram quase que uma diferença nula em relação ao quociente específico para o impacto no próprio produtor e o impacto para o consumidor. Isso é, o impacto desses químicos para o produtor e para o consumidor é o mesmo nos dois tipos de produção. No entanto, o aumento no uso de abicidas nas culturas de soja, geneticamente modificada, está relacionado ao impacto negativo para o ambiente. Esses resultados nos fazem pensar em algumas questões. Será que os produtores estão utilizando os herbicidas de forma responsável e sem exageros para evitar a rápida emergência de organismos resistentes? Será que eles têm essa informação sobre a melhor forma de trabalhar com as variedades geneticamente modificadas? E as medidas de rotação de culturas e de rotação de herbicidas estão sendo realmente realizadas corretamente, seja na cultura modificada ou na não modificada? Não temos como fugir da evolução, mas trabalhando com responsabilidade, podemos atrasar essa seleção. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ou se você quer dar a sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Ah, e se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal para receber os vídeos novos. Até a próxima!